MÚSICA 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 Chamar Máquina de baterventione no Seu Coração e da Criferação! MÚSICA Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Amém. Amém. Quem já sofreu por amor, dá um gritão aí. Quem já tomou um corpo, dá um gritão aí. Coisa boa. Hoje é sabadão, amanhã ninguém trabalha. Coisa gostosa. Quem não trabalha amanhã, dá um gritão. Quem trabalha amanhã, dá um gritão. E quem não tá ligando pra porra nenhuma, dá um gritão comigo. É a máquina de bater o seu coração no bar. Rá-se-a-se. 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 Rá-se-a. Rá-se-a-se. 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 e é solenado e é o que eu tenho e estou desertando na malda de oh na malda de oh e é solenado e é solenado e é solenado e é solenado na malda de oh na malda de oh E o que eu quero Eu quero salir Eu quero salir Eu quero salir Eu quero salir Deixarei a minha vida Minha boca e minha vida Quero tanto a comida Deixarei a minha vida Somos a palma-prima Problems que eu vi Deixarei a minha vida É o que você quer ir ao seu lugar, eu não me engoleço Até a vida vai ao meu mar, eu não me engoleço É o que você quer ir ao seu lugar, eu não me engoleço Eu não me engoleço, eu não me engoleço Eu não me engoleço, ermão me engoleço Amém. 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 Coisa boa! Amém. Amém. Olha o próximo, mais um prazer! O que é isso? 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 O que é isso?